Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o Pedro Lourenço, que é um dos conselheiros, descartou jogadores caros no Cruzeiro e revela a condição de Alexandre Matos para o acerto O vice-futebol ainda disse que é o momento de dar mais espaço a atletas da base E eu também acho que ele está coberto de razão Ele ainda comentou as ideias que tem para o departamento de futebol, que agora ele assume, pelo menos até em janeiro, quando ele volta a conversar com o Alexandre Matos O novo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse que o clube não tem condições de permanecer com os jogadores com salários elevados no elenco O Pedrinho, como é conhecido, frisou que o clube não tem dinheiro em caixa e por isso vai conversar com os atletas sobre possíveis transferências As declarações foram dadas em entrevista coletiva na sede do Barra Preto nesta segunda-feira Conforme já tinha adiantado em entrevista ao Supresportes, o dirigente afirmou que quer contar com o Alexandre Matos na direção do futebol Ele disse que o departamento não terá vários funcionários como ocorre hoje A Raposa conta com o diretor Marcelo Dijão, gerente Marconi Barbosa e o supervisor Pedro Moreira Vai tudo pra rua, foda-se, é isso aí mesmo Alexandre Matos colocou como condição para voltar ao clube a permanência de Pedro Lourenço Isso vai depender de quem assumir após as eleições de maio para o mandato tampão, até dezembro Contudo, o clube terá novo leito em dezembro de 2020 para um mandato de 3 anos Abre aspas O Alexandre está fora do país Já tive conversa com ele e ele disse que no ano que vem não vai trabalhar nos grandes clubes porque tomou muita batida em São Paulo E se eu desse garantia para ele que ia ficar comigo, ele viria com um salário bem dentro da realidade do Cruzeiro A torcida tem que entender que o Cruzeiro é um time quebrado, não tem dinheiro para pagar um cozinheiro Frisou o Pedrinho E ele ainda continuou né, nós vamos ter que conversar com todo mundo Não tem como pagar atleta 500 mil, 1 milhão de reais por mês Então vamos ter que conversar com eles e ver o que é melhor para... Porque se nós não temos caixa, não tem como pagar Se manter a gente não tem como pagar, temos que conversar com eles e encaixar os outros clubes Onde eles acharem melhor dentro de uma normalidade Todo mundo tem seu contrato, mas se não tem como pagar são duas realidades Espero que eles entendam isso e são pessoas inteligentes Já tem a vida feita, acrescentou o Pedro Lourenço O Pedro Lourenço também disse que é o momento de dar mais espaço aos jogadores da base Ele continuou dizendo que Ia cuidar mais dos meninos e montar um time no Mineiro, além de fazer um time para subir Depois a gente volta aos velhos tempos, se Deus quiser Meu compromisso é esse, de honestidade Mas passar na mão na cabeça de ninguém eu não vou Trabalho só com pessoa que for honesta e direita Três diretores de futebol o Cruzeiro não vai ter Diretor é um só Viajar com 20 e tantos jogadores não é comigo Se você escala 11 e pode colocar mais 3 Você não pode viajar com 3 goleiros Vou conversar com a Dilson Eu tenho que reduzir custo Não adianta ter 4 diretores que ganham 100 mil, 200 mil É melhor um que resolva todos os problemas E essa é a minha proposta Eu vou ser sincero e transparente com a realidade Vou ser transparente A gente não sabe nem quem vai ficar Destacou o Pedro Lourenço E esse é o cara que eu tenho razão Que tem que assumir o Cruzeiro nas eleições agora Tem que ser o candidato Se os conselheiros não votarem nele Tem que quebrar tudo Não pode, não é possível Alguém não votar nesse cara pra ser presidente do Cruzeiro A torcida chamou A torcida pediu Ele foi lá e atendeu Tá lá no Conselho de Notáveis Ele e a outra galera Sei com certeza Os outros empresários também que estão no Conselho de Notáveis José Dallai Rocha também tá sensacional Na presidência do Conselho E tá tudo ótimo no Cruzeiro no momento Com esse Conselho de Notáveis por enquanto Agora só a Polícia Civil lá Fazer os inquéritos e prender Wagner Prejissai e sua quadrilha Né, essa galera assim também Marcelo Dijan Essa galera lá que tá lá no meio de futebol do Cruzeiro Não pode ficar nada Com certeza O cara não sabe nem dar uma entrevista Não sabe nem falar Não sabe fazer nada, né Não sabe nem conversar com o jogador Aquela vez lá que o cara O repórter perguntou pro Fábio Fábio, tá com o salário atrasado? Fábio falou Pergunta pro Marcelo aí Pergunta pra diretoria Aí A gente vê que eles não entendem nada É igual o Pedro Lourenço falou Pra que der três Com salário de 100 mil Duzentos mil Que vai gastar Quinhentos mil reais por mês Com diretor de futebol Se você pode trazer o Alexandre Matos Pagar Trezentos mil Duzentos mil Pro Alexandre Matos Que é muito melhor O Alexandre Matos dá dez Marcelo Dijan E essa galera aí Beleza? Então é melhor Confiar no trabalho do Alexandre Matos Adeus Obrigado por nada Marcelo Dijan Que não fez porra nenhuma No Cruzeiro Você e a sua galera aí Beleza? Tanto diretor de futebol Cruzeiro tem E o Pedro tá certo também De viajar com três goleiros Pra que que é isso? Não é possível Que os dois goleiros Vai machucar Na hora do treino Do jogo Isso aí é muito azar Não tem nem como O negócio desse acontecer Se você pode fazer Três substituições Viaja com três goleiros Um titular E os dois reservas Não tem nem como Você viaja com No máximo cinco jogadores Ali que você sabe Vai mudar Coloca um ali Zagueiro Que é todo lateral Bom Rápido Né Um goleiro tem que ter Claro goleiro É indispensável Mas só um É em meio É atacante Isso aí Você viaja no máximo Com cinco atletas Você pode fazer Três substituições Cinco atletas Tá ótimo Pra tudo que você pode fazer Não precisa viajar Com vinte atletas Já porque o custo Será bem maior E agora vai jogar Série B Né galera Então Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Vocês que assistiram Se gostou Deixa o like Se não for inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo E deixa o seu opinião Nos comentários Ver quando o vídeo terminar Beleza galera Então valeu Até a próxima Obrigado a todos Valeu Até mais tarde Fui Tchau 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 Tchau